Então os sonhos são imagens que nós criamos, só que o detalhe é que muitas vezes ele não é específico. E às vezes a gente até tem a oportunidade de realizar aquele sonho, mas a gente não realiza porque não era aquilo que a gente tinha na nossa mente. Então os sonhos são muito importantes, os sonhos nos levam além, os sonhos fazem com que a gente tenha motivo para entrar em ação, para sair da nossa zona de conforto, só que eles por si só não são específicos o suficiente para nos fazer tirar a bunda da cadeira e fazer o que a gente tem que fazer. Então por isso, saiba que os sonhos são muito importantes, mas eu quero muito saber quais são os seus sonhos, qualquer sonho, que sonho você tem? Comenta aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri